Olá, eu sou Fernanda Toqueto, psicóloga e Master Coach e estou aqui no meu playlist Jornadas com a Coach para contribuir com você, contribuir com o teu desenvolvimento com a tua alta performance, para que você efetivamente realize, se realize, cresça e evolua pessoalmente e profissionalmente. E hoje eu preparei para conversar com você um assunto que me instiga um assunto que me leva todos os dias a estudar um pouquinho mais para fazer melhor e para conseguir impactar na vida das pessoas sobre isso. O assunto de hoje é por que que alguns conseguem e outros não? Por que uns tem sucesso, crescimento, realização e outros vivem apaixonados pelo seu fracasso? Por que uns conseguem transformar, ser verdadeiramente prósperos, empatar, compartilhar e fazer a diferença? O que diferencia essas pessoas? O meu trabalho me proporciona a conexão com diferentes perfis, com diferentes situações e eu venho estudando o que vem dando certo, o que faz a diferença na hora de promover uma mudança na sua vida e dar continuidade. de pelo entusiasmo tomar a decisão, mas pelo entusiasmo continuar fazendo o que precisa ser feito. Meu amigo, não é fácil, mas é possível, você já me ouviu falando sobre essa frase em algum outro momento, mas precisa de uma dedicação muito grande. Eu vou te dar alguns tópicos, alguns passos, coisas pontuais, porque você que me acompanha sabe que aqui é direcionada para que as fichas te caiam, é para que você efetivamente ao finalizar esse vídeo perceba, é aqui que vai fazer a diferença, é nisso que eu preciso me concentrar para fazer a minha virada é isso que está impedindo que eu evolua. Então, presta atenção, essas pessoas que realmente fazem acontecer e que se empoderam do seu sucesso e com muito apoderamento entre a minha ação são pessoas que acreditam muito naquilo que elas querem trazer para a sua vida e ao acreditarem e terem uma intenção bastante grande por um resultado, por uma conquista, por uma realização elas conseguem comunicar isso do seu consciente, do seu subconsciente e ter o foco naquilo que realmente precisa ser feito então, essas pessoas, elas intencionam o resultado que elas querem ter, mas elas verdadeiramente acreditam naquilo que elas fazem e naquilo que elas estão se propondo a colocar em ação depois, elas se dedicam, elas se comprometem com a decisão e a entrada em ação isso é muito importante, isso faz a diferença elas dão verdadeira continuidade àquilo que elas se propuseram a fazer elas se dedicam para aquilo que precisa ser feito então, elas acreditam, elas intencionam, elas tomam a sua decisão elas entram em ação, elas se comprometem com a continuidade com a melhoria contínua e entender que o resultado que você constrói para ele se manter precisa de uma jornada de humildade de baixa arrogância e de muita dedicação para que você, com passos, com construções, evolua e chegue no lugar que você está se propondo e eu vou te falar sobre quatro eixos que estas pessoas cuidam e que interferem na mudança e no sucesso que elas querem ter e nos próximos vídeos eu falarei especificamente desses eixos com vocês presta atenção nos eixos número um, amor e família a essência, a base, o que vem de dentro o que você cuida, o que você constrói esse é um eixo o segundo eixo é a tua realização com a tua profissão com o teu trabalho, com o que você entrega o quarto eixo é a tua saúde física e emocional desculpa, o terceiro eixo e o quarto eixo é a tua fé então essas pessoas cuidam continuamente destes quatro eixos prestam atenção no que está acontecendo e se dedicam para ações específicas para potencializar estas áreas da sua vida então para você que assim como eu quer dar continuidade quer se manter focado no que precisa ser feito quer se dedicar e abraçar a sua mudança e não ver mais uma vez na sua vida um pico e um vale uma conquista e uma derrota uma emoção, um entusiasmo, um início, um começo uma realização e a bola murcha para você que realmente, efetivamente quer construir e dar continuidade ao que você está se propondo reflete sobre esses passos que eu conversei com você intencione, acredite, decida, se comprometa entre em ação e busque a melhoria contínua cuide destes quatro eixos como se eles fossem o gatilho do sucesso como se eles fossem a estrutura da tua máquina da tua vida e depois me conta o teu resultado não é fácil, mas é possível se manter firme no processo de mudança e de crescimento não é para muitos é para as pessoas que efetivamente decidem e pagam esse preço então, para você que está nesse caminho busca aí outros vídeos que eu já publiquei olha o último aí como blindar o seu cérebro dos pensamentos negativos o que cuidar que você não quer deixar entrar trabalha nos 21 dias para você fortalecer hábitos enriquecedores que isso sim isso vai fazer a diferença para você se manter em continuidade em evolução e perceber o seu resultado acontecendo um grande abraço da Coach muito feliz pelo estímulo de vários de vocês aí em postar, compartilhar, comentar os vídeos e trazer mais pessoas para essa oportunidade de desenvolvimento e alta performance minha gratidão e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo